Olá pessoal, eu sou Rodrigo Heineberg, arquiteto, atuo há mais de 30 anos no mercado e trabalho com os produtos da FGVTN há 12 anos. Esse é o pistão a gás da FGVTN, particularmente é um produto que eu adoro, porque ele tem nas cores branca e cinza e ele amortece tanto na abertura quanto no fechamento. Todos esses produtos você encontra na Gemad, vá até uma loja e converse com os nossos vendedores.